Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O�� Co synchir Isto é literalmente As Cidades Maravilhosas Olha録ro Ms, o caixão Owa Ó Acho que até da hora Quando você morrer vai ter um Mineraldo de Respeito Opa Será que acabou a maré de E as horas Se tu achar um capacete extra, dá pra mim? Oh yeah, oh yeah, 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 yeah! Nunca, 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 darei nada nada nada, vários nada pra quem até você matar e falar piriri! Já matei, já falei piriri, aí, cadê minhas coisas? Já mandei via bluetooth. Só que eu quis fazer o bi... Eu tenho pra tu Tocano, Hulk Mais uma caquinha, podia ser M, mas a gente não falta T Que é o tal do T O tal do mula mano Não tem powerful Pada do mula Muço do M, cê, e que? Se eu vou, para aqueira de que eu me lhe Estratégia de bosta Estratégia Estratégia de bosta 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 Nossa, o cara fala mesmo assim Meu nome é aquele cara que grava as batalhas do tanque, Gaspari Sabe Felipe Gaspari? Ele fala mesmo assim Ninguém é assim não Ele, ninguém é assim não O cara ia soprar? Pare Asse, 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 asse Ninguém ia assim não Ninguém? Vai procurar o mundo inteirinho Ahn humn Vou achar?own Não vai ter ninguém nessa rua Eu sei E eu vou poder pegar tudo sozinho Vai ter sim, porque tem um carro ali Só que eu já tenho um MP5 Matei ele no carro Ô garotão, o garoto aí é prazão, mano Confio nesse garoto Então ele deve ter pego tudo ali Então fio, vamos embora daqui Eu sou o piriri, piriri, piriri Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bala de fogo, que eu quis matar na pedra barra Que o bagulho vai doidar Eu preciso de um capacete, sim, sim Eu preciso, eu preciso de um capacete Sim, sim, eu preciso Eu preciso de um capacete Eu preciso de um capacete Eu preciso de um capacete Calma, calma, o capacete Eu preciso de um capacete Eu preciso de um capacete Era pro Pedro estar jogando com a gente Era pro Pedro estar jogando com a gente Calma, calma, gentezinha Opa, piriri, piriri, piriri O jubileu ligou pra mim O que é isso? Eu sou um garguinho muito daorinha Vai ser lá no pica-pau Que uma cena eu vou lançar Atuar Vai comer a pipoca Não, não, eu vou apanhar Vou apanhar Vai comer a pipoca Não, não, vou apanhar Tô ficando apanhadinho Para aí, chega Tô ficando apanhadinho Safe Junto com o carrinho O carro do mato tem carro Não, o cara mancado O cara não tá com carro não Ele que é rápido mesmo Ah, então Vou pedir desculpas aqui publicamente Pois eu falhei Eu sou o Ronaldo Fenômeno Eu sou o Ronaldo Broto Broto Eu sou o nigga Parei Ele tava de capacete Esse becil mental, mano Era pra Era pra ter pego o capacete Mas Não Agora eu só estou com 80% de HP Eu preciso de umbandagem Mas ele já catou tudo aqui Então Não tem Não tem Não tem bandagem aí Eu não vou ver Não São idosos Vem alguma coisa boa Vem no outro pra cá Não tem O cara Floresta Que é o� Vai ficar em O cara Valeu amigo Peraí É uma farsa mano Não é não Ah, se tu acha que não é, não é não Então acho que já é Eu preciso agora de um capacete Tá, esse carro não tava aqui não, hein Ou não foi pra que eu entrei Não foi pra que eu entrei Cadê o carro dele? Tá ali, tá ali Não foi pra que eu entrei Mas aquele carro lá, acho que não é nenhum de vocês não, beijo Cadê o bicho, o bicho? O bicho tá ali, bicho É tu aqui? Eu preciso de um capacete Aquele carro lá é meu? Ah, é teu? Sim, ele vai lá pegar outro capacete Olha que lugar é bom, mano Já aconteceu lá, mano Já aconteceu lá Se a pessoa for o último a chegar é muito ruim pra entrar na ponte Vamos lá direto Tá, fala tudo bem Vamos embora tudo direto Eu só preciso de um capacete Só preciso de um capacete Só preciso de um capacete A gente vai farmy o caminho Preciso de um capacete Um capacete A gente vai ver se tem uma buzina dessa né, porque tem uma buzina de caminhão Agora tu vai ver o Patriote Patriote feio E massa Porque da ralda não vai ter como um gang, acho que ela vai ser humana E vai, é A gente vai ter que entrar Sei lá, porque as pontes não continuam pela coberta pela área verde Então A gente vai ter que entrar com o carro pra ser rápido Só que ele vai parar, sei lá A gente pode ir da câmera Então eu espero Ih, vamos direitão e ir lá pra lá aí A gente espera os dois, eles estão É bom esperar os dois É, vamos por enquanto esperar Vamos tentar achar capacete Não Sabe nenhum lugar que tem não? Pode ir no hospital Ou uma casa No hospital nunca tem É, no hospital agora tu até tem uma primária Pois é Mas tu não tá ficando apeladinho não Tu é um foguetinho, tu não quer acalmar Parei Parei Acabou ou não voltou É Eu vi Dá uma besoela Nada Nesses negócio aí, nesses apartamentos Eu acho que deve ter Se ninguém pegou É, costuma ter Costuma ter kit médico também Não, pegaram sim ali Tem coisa faltando Ah, então eu já apertei F Para aí Ah, que charmezinho pra sair mano Olha eles ali Olha eles ali Eu vou precisar usar essa AK aqui Eu tenho um X2 de AK É melhor Tem um X2 de AK Tem um X2 de AK Tem um X2 de AK Vira a primeira esquerda Agora, agora, agora Parei Ah, já cataram eu acho, não sei Já parece que não mexeram não Vambora direto pra lá Vamo Eles não tão indo aqui, já vamos Vamos andar junto é sempre melhor isso aqui Não Foda-se Eles entenderam Não é no grupo Parei, não escrevi com coisa não Era aqui no meio de uma batalha querendo fazer graça Ó, tem cara É A gente sai pra ajudar? Vamo, pô, vamo lá de carro Vamo cara Vamo aqui mesmo Vamo arriscar a barada Vamo arriscar a barada Todo mundo de capacete Eu queria ter um Riscar pra ter escondido E eu sei que eu vou morrer como eu sempre morro Só o primeiro assim Ah, o piorzinho também de atirar E a de essa? É sério, só um montão de tiro Pega o carro e vem vindo com a gente Peraí Chega Então eles não tem capacete Se tivessem, iam me dar Boca, viva Não sei se eu atropelar esse cara não Tentei não atropelar Ele vai em cima Olha o outro ali atrás Cuidado Ah, será que ele vai também? Caramba Com esses caras aí em cima Me tia Veja Tome cuidado pra eles não caem Pronto, patrão, cuidado! O N0K é um grande nube! Tem um cara aqui! Espera aí! Não caiu! Não tava aceito! Ó, essa rua está aqui! Vamos para a área lá! É muito grande! Não está aceito! Tá, então vamo ver nessa rua aí primeiro. Mas acho que não vai que nada não. Já tem umas coisas no fim que tá pegando. É, então vamo pra área. Pare. É, vamo pra área. Mota aí pro Skynote porque ele acha que é melhor fazer um pra lá. Olha o capacete no chão. Onde... Oba, 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 oba. E lá, lá. Nossa, área vermelha. Vai, vai, vai. Sério? Caramba, que susto, mano. Pô, agora... Agora eu já tô com mais confiança, mano. Agora eu tô com confiança de descer e matar os caras. Será que o cara falou que falta marcar pra ele? Esse aqui foi o cara que eu matei. Vamo ver se tem alguma coisa aqui no chão. Comissão de M4, comissão de 17x7. Comissão de 17x7. Comissão de 17x7. Vamo pegar esse loot mesmo. Sendo de sua carreira. A gente imita 7x1 pro outro vez, cara. Pô, pô. Tu conseguiu. O que foi? Aqui na teletinha pra lá. Tá bom. Eu não sei se a gente faz direto. Tu que sabe, mano. O que a gente faz? Vamo lá direto. Vamo. Eles sempre entram direto. Tá, então eu vou parar a manhã. Segura a gente vai a pé. É, melhor. Ou quando eles quiserem, eles saem aí, ó. Viu que eles saem? Vamo lá. Vem! 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 Eu não tô vendo, cara. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Tão lá dentro. Devem ter visto a gente. Com essa porra de capacidade de dar uma na cabeça do Gustavo. Bom. Vai ser quatro contra quatro, então. É. Olha, o passo dos mestres aqui, ele... Deixa eu pra cá. Cara, são os tals dos mulas. Pular pra cá pra não perder, viu? Não deu certo. Eu pulei direto e não perdi, cara. Como assim? Sim, capitão. Capitão América. Vamos lá, capitão. Mostre a nossa salvação. Capitão mundial mesmo. Não é só América, não. Isso aí. Para aí, velho. Isso aí é. Isso aí é o... Eles estavam em previsão ainda. O véio. Ó, vai começar a música. Olha, sinceramente, na minha opinião, eu acho que a música é uma cultura que deve ser... Mantida. Deixa eu ver se tá preso aqui. Ah, não. Atravesse. Desce. Vai, vai, vai. Vamos rapidinho aqui. Parei, mano. Quero... Vai ser difícil entrar por essa ponte. Vai ter cara lá. Certeza. Se tiver alguém de sniper, ferrou? Quero... Vou ficar olhando nas costas. Ó o campeão indo lá, ó. Ó, o campeão foi e vamo. Toma a mão de Deus aqui. Sabe aquele de tá comigo e tá com Deus? Aí muda um pouquinho. Tá com o SkyMath. Ó o cara ali embaixo. Na esquerda. Tá naquele container da esquerda aqui. Tô vendo ele. Nossa, eu vou matar. Calma. Ai. Matei um. Boa, mano. Tá bom que não há ninguém. Tem mais gente lá, mano. Tem mais. Eu vi três. Só tem cinco caras tirando nós aqui. Quatro agora. Agora que é bem bom. Eu não sei, mano. Nossa, que dá. Só podem vir da ponte, eu acho. Eu tô olhando a ponte aqui. A área já tá acabando. Então vai tá todo mundo aqui dentro. Cara, como é que eles estavam ali, mano? Olha lá o cara lá, tá vendo? No container aqui, ó. Não, eu não tô contigo, não. Ah, eu tô. Ah, tu deve estar correndo, né? Vamos tentar matar. Ah, droga, mano. Eu não consigo ver esse cara. Tô vendo, tô vendo, tô vendo ele. Tô vendo ele. Não quer... Tenta matar. Ele tá com pouco HP. Se eu levantar aqui, ele me mata. Ah, tá no vermelho. Ah, para, mano. Na moral, para. Mataram? Matou, matou o bad boy. Só que eu acho que foi esse aqui que matou o chave. Ah, só tem dois ali de novo. Como é que eu... Como é que ele foi aí pra baixo? Eu acho que foi... Por outro lugar. Tipo, ele... Eu acho que ele entrou sem ser pela ponta. A gente subiu pela ponta e não entrou a gente. Eles estão lá e a gente tá aqui? Parece. Vamos pra lá, então, mano. Vamos, vamos pra aqui. Bom, tamo em quatro. É, tamo em quatro. Acho que dá pra sair sem ter dano. Aqui é o limite da ponta. Acho que é que dá. Ah, tão reduzindo. Droga. Nossa, que maravilha, hein. Bem na hora aqui. Nossa, meu joguinho tá... Vamos ter que quebrar esse acerto aqui, hein. Boa, mano. Que bom. Ó o cara ali, ó o cara ali. Ah, tá. Boa. Só falta um, mano. Só falta um. Caramba, que tanto de coisa. Puta que... Como é que a gente tá de fora agora? Vai ter que ser do lado, vai ter que ser matado. E aí, eu tô começando a pegar a gasta hoje, né? Ele tem que matar, mano. Droga, não vai dar quando eu soube de vez. Eu tenho um kit médico só. E aí, ganhamos. Opa.